Terezina já está no clima do maior evento da área tecnológica nacional. A 71ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia começa na terça-feira, 12 de agosto. Na manhã desta segunda-feira, 11 de agosto, presidentes dos CREAS de vários estados fizeram visita de cortesia à Assembleia Legislativa do Piauí e à Prefeitura de Terezina. O objetivo da visita foi levar o convite da 71ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Só é a A? As lideranças políticas locais. Além da entrega de convites, lideranças profissionais se reuniram durante todo o dia para debater assuntos de interesse dos profissionais e da sociedade. O Colégio de Entidades Nacionais, por exemplo, contou com a participação do presidente do CONFEA no início dos trabalhos. José Tadeu da Silva informou aos representantes sobre os resultados da harmonização entre CONFEA e Conselho de Arquitetura. O presidente do CONFEA também participou do Colégio de Presidentes, quando ressaltou a importância do CONTEC, Congresso Técnico e Científico da Engenharia e da Agronomia, que será realizado pela primeira vez nesta edição da sua EAA. E esta semana ela terá um diferencial muito grande com o nosso CONTEC, que irá dar uma qualidade maior à Semana Oficial da Engenharia, que já é a 71ª Semana da Engenharia. Já na sala, que leva o nome Umbu Cajá, profissionais da área agronômica discutiram propostas de uniformização dos procedimentos de fiscalização em recursos hídricos e meio ambiente em geral. Como a gente está acontecendo na Semana Oficial da Engenharia e Agronomia na bacia hidrográfica do maior rio do Nordeste, que é o rio Parnaíba, nada porque não discutir essa questão. Os CREAs precisam se aprofundar nessa questão e isso compete a nós, nós que fomos treinados, nós engenheiros, nós agrônomos. A programação do dia contou ainda com reunião das comissões de ética e exercício profissional do CONFEA e dos CREAs e da Comissão de Agrimensura, Agronomia, Arquitetura, Geologia e Engenharia para o Mercosul, a CIAN. Todos os países que compõem a CIAN Mercosul, ficamos de fazer nossas matrizes curriculares referentes às nossas profissões. E aqui nessa SOEA, aqui no Piauí, nós reunimos os nossos especialistas e concluímos o nosso dever de casa. Lá na Argentina, no Paraguai e no Uruguai também estão fazendo as matrizes dos seus estados. Os especialistas presentes nesta reunião fecharam a matriz curricular mínima para os países do Mercosul, que será debatida em outubro pelos membros Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Para que realmente possamos chegar e apresentar um trabalho ao Itamaraty, ao governo brasileiro e aos governos dos outros países e assim possam concluir o nosso trabalho da CIAN e a partir de 2015 haver um livre trânsito como é o acordo do Mercosul. Para terça-feira, os participantes aguardam a abertura da 71ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que será realizada a partir de 5h30 da tarde. Haja Cajuína!